Alô meus amigos, eu espero que tudo esteja bem com vocês, comigo, com a minha casa, vai tudo bem, louvado seja Deus. Estou passando mais uma vez por aqui, para deixar a todos uma mensagem de fé, uma mensagem de otimismo. E hoje, na verdade, eu gostaria de lembrar aqui duas passagens ocorridas com o Senhor Jesus, duas obras, dois milagres, coisas que até os dias de hoje, quando a gente recorda, alentam a nossa fé. A gente se lembra do amor de Deus, de todo o bem que Ele quer, que Ele quer aí para cada um de nós. O Senhor Jesus, todos conhecem a sua história e sabem como foi a sua passagem aqui na Terra. Veio falar das grandezas do reino dos céus, onde I era cercado por muitas pessoas, nem todos estavam ali porque o amavam. Infelizmente, tinham ali os espias infiltrados, pessoas que queriam o seu mal. Na nossa vida também não é diferente. Por isso, a gente tem que pedir o discernimento dos espíritos, um dom maravilhoso, porque nem todos que batem nos nossos ombros, né, são nossos amigos. Nem todos que falam sim, na verdade, estão falando sim. Lá dentro pode ter um não. Não, eu não concordo com a bênção que essa pessoa está recebendo. Eu não concordo com a prosperidade na vida dessa pessoa. Infelizmente, invejas e cobiças nos cercam, mas oremos por essas pessoas e peçamos que o Senhor, pelo Espírito Santo, nos mostre. E assim, protegidos, a gente vai levando a nossa vida. Mas, entre tantas pessoas que às vezes não queriam o bem do Mestre, tinham muitas outras num número muito maior de pessoas que estavam admiradas com as suas palavras, com as suas pregações, com os seus sermões e queriam melhorar a sua vida. Admiravam as obras que ele fazia, além das pregações. Eles viam o Senhor curando cegos, surdos, coxos, paralíticos, expulsando os demônios, levando paz para a vida das pessoas. Depois, de certo dia, ele ter concluído as suas pregações, ele entrou na cidade de Cafarnaum. Ali, habitava, morava, residia um centurião, que era um oficial do exército romano. A palavra centurião vem da palavra centúria, de sem, ou seja, estavam sob seus cuidados ou sob suas ordens, sem soldados. Por isso a palavra centurião. Esse homem tinha um servo que ele amava muito e ele adoeceu, doença de morte mesmo. Quando esse centurião soube que o Senhor Jesus entrou na cidade, ele enviou a ele dois anciãs dos judeus, rogando-lhe um favor, que o Senhor fosse até lá e curasse aquele servo. E eles ainda disseram, Senhor vá, nosso centurião, nosso Senhor é um homem bom, é um homem de coração puro, de coração sincero. Então o Senhor Jesus ia indo, é segundo aquelas recomendações. Porém, quando ele estava chegando na casa daquele homem, outros servos foram enviados ao Senhor Jesus, agora dizendo, Mestre, eu não sou digno de que entres na minha casa, mas uma só palavra sua, o meu servo sarará. Senhor, eu sou uma autoridade, se eu falar para os meus soldados, façam, eles fazem, vão, eles vão, voltem, eles voltam. Então, quanto mais o Senhor, que é a autoridade do céu. Quando o Senhor Jesus escutou essas palavras, e aquele homem ainda tinha dito, só não fui falar aí pessoalmente com o Senhor, porque também não me sinto digno de estar na Tua presença. Por isso enviei, nas duas situações, essas pessoas. O Senhor Jesus disse que humildade, nunca vi tanta fé. Quando os servos voltaram para casa, aquele servo daquele homem, o enfermo, já estava curado. Então o recado nessa passagem para você é, tenha fé, tenha paciência, crê no Senhor. Uma palavra dEle, tudo muda, tudo muda na Tua vida, tudo se transforma. Está certo? Há uma palavra de Deus, desertos viram ribeiros de águas, noite vira dia, frio vira calor. Está certo? Então é assim que o Senhor faz as Suas obras na nossa vida. Saindo de Cafarnaum, o Senhor, acompanhado de uma grande multidão novamente, entrou na cidade de Naim. Lá do outro lado, vinham algumas pessoas, uma pequena multidão chorando. Uma viúva daquela cidade estava chorando a morte do seu filho e estavam num cortejo, indo para sepultar o menino. Quando aquelas duas multidões se encontraram, uma menor, toda triste, uma maior, toda cheia de alegria, vendo tanta coisa, ali uma parou em frente à outra. E quando o Senhor Jesus olhou para o rosto daquela mulher, para os olhos lacrimejantes, rosto sofrido, há pouco tinha perdido o esposo e agora perderam seu filho, aquele mancebo, o Senhor olhou para ela e disse, não chores, mulher. Ela poderia ter perguntado ou falado, como não chorar, Senhor? Olha a minha vida, há pouco perdi meu esposo, agora perco meu filho, não tenho nem mais lágrimas para derramar, de tanto que já chorei. Mas não, ela ficou quieta. E o Senhor, tocando no esquife, que o esquife era um cachãozinho, naquela época, onde se trasladava os corpos, e pegou o menino pela mão, deu uma ordem para ele se levantar, e ele se levantou. O Espírito voltou naquele moço e ele o entregou à sua mãe, que assustada, mas glorificando a Deus, o recebeu e o abraçou gostoso. Porque o que ela havia recebido era muito grande, mal dava para acreditar que aquilo era verdade. De repente vai enterrando o seu filho e, na verdade, voltou para casa com ele abraçado. E todos os que estavam ali glorificaram a Deus por tão grande obra, e houve grande espanto e grande temor ali. Então, hoje, eu estou passando aqui para te dizer, tenha fé no teu coração. Não pense que você está esquecido, que você está esquecida. Deus te ama muito, e Ele está para chegar na tua vida. Continue orando, continue vivendo em comunhão com Deus, não desistindo dos teus sonhos. Não se vitimize, não se faça de vítima. Seja forte nas tuas provas, seja forte nas tuas lutas. Mostra que homem você é, que mulher você é, que tipo de servo de serva você é. Mesmo que você saiba, o Senhor também sabe, somos limitados. Realmente, temos que nos considerar fracos, mas temos que ter uma fé viva dentro do nosso coração. Se aquele centurião não tivesse fé, ele teria enterrado aquele servo. Se aquela mulher não tivesse fé, talvez ela não voltasse abraçada com seu filho para casa. E se você, se eu, se a gente não tiver fé, nós não vamos alcançar. Mas aquele que tem fé, ele alcança a sua vitória. Então, o recado é esse. Tenha fé. O Senhor, o Senhor está vindo ao teu encontro e não vai demorar. Que Deus seja louvado. Que Deus esteja na tua vida. Que Deus te abençoe. 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 Que Deus te abençoe.